Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui ó, onde tá aqui na minha casa, ó. Olha lá, S10 lá, aqui eu carrego eles. Acabei de soltar uns cachorros aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ligar aqui, ó. Liguei. Esse clário não tá aí, só que ele tá estragado, cara, não tá funcionando não. Tá dando uma carguinha nas baterias. Aí os módulos é exclusivo, ó. A marca nova aí que tá tendo aí no estado. Direto de Goiás, essa marca aqui, ó. Tem um representante aqui em Eriquenos. Ó, tá baixinho aqui o volume. Olha lá o volume lá, o volume 4, ó. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce. E aí